Na última semana, pelo menos três pessoas foram vítimas de estelionatários em Barretos. O que chama a atenção é que as vítimas continuam caindo em golpes que foram aplicados várias vezes e da mesma forma na cidade. No primeiro caso, um homem de 43 anos de idade recebeu uma mensagem no aparelho celular dizendo que ele havia ganho um automóvel e também R$ 75 mil em dinheiro. Mas para receber o prêmio, deveria depositar certa quantia em dinheiro. A vítima acreditou e depositou R$ 8 mil na conta dos estelionatários. O delegado Dr. Júlio César Cardoso explica que motivados pela entrada de uma maior soma de dinheiro no mercado, no final de ano, há uma tendência ao aumento dos casos de estelionato. O delegado alertou para os principais golpes, muitos deles usando para isso o telefone. Nós percebemos que aumenta em geral toda a criminalidade, furto, roubos e também estelionato. Então é bom que as pessoas se cauterem, principalmente com esse tipo de golpe, o estelionato que se torna muito mais frequente. A gente vê que existe de um lado, que é o lado passivo, a vítima, muita ingenuidade, pouca informação e também uma certa intenção de um ganho extra. Esse ganho extra nunca existe. Na verdade, ela está fornecendo dados para que o estelionatário trabalhe com esses dados junto à instituição bancária e cometa o crime. No segundo caso, uma aposentada de 56 anos de idade recebeu uma chamada em seu telefone e acreditou ser o seu sobrinho. Ele alegava que estava em Rio Preto com o carro quebrado e precisava urgentemente de R$ 1.970 para pagar a oficina. A mulher acreditou tratar-se do seu sobrinho e fez o depósito na conta dos estelionatários. É confirmar a situação. Nós já atendemos casos na tramitação do golpe e, na hora de ver, a vítima, que teria uma pessoa que estaria passando mal ou nascida na estrada acidentada. Em primeiro lugar, entre em contato com esse parente. Na medida que a maior parte dos casos, 90% dos casos, entrou em contato, não existe a situação. Então, contém o desespero. Se acautere e consulte. Um aposentado também teria ficado sem R$ 1.250 ao depositar o valor em uma conta indicada, acreditando que receberia um grande prêmio em dinheiro. O delegado de polícia falou também sobre outros golpes comuns, alguns que começam quando a vítima preenche cadastros pela internet. Um golpe que está sendo meio frequente é o cadastro. A instituição bancária, a suposta instituição bancária, pede o cadastro e a pessoa preenche. Preenche todos os dados da sua vida financeira e emitido cartões de crédito, clonados, ou o próprio cartão é entregue para uma pessoa, que eles chamam de laranja, que não tem nada a ver com a vítima, né? E é aplicado o golpe e dilapidado para a tribuna da vítima. Com relação a cartões, clonados, cheques, essas modalidades, de certa forma, ainda existem? Existe muito. Embora a mídia exerça um papel muito importante de divulgar esse tipo de golpe, para que as pessoas não caiam, mas é impressionante como ainda se repete isso, apesar de serem conhecidas, conhecido o golpe. O que a gente orienta no sentido a seguir, tome cautela, as pessoas de idade tentem, junto à instituição bancária, ou que algum parente retire, ou que se comparecer à instituição bancária, só procure os funcionários, que via de regra estão uniformizados, ou gerente, não se aproxime, não deixe que se aproxime pessoas estranhas, e muito menos entrar em contato. E cuidado na hora de digitar a senha, porque pode estar alguém observando justamente para clonar a senha.